Sinta em tua face o roçal Na rola dos vestidos de Jesus Sinta que o Senhor está aqui E quero ouvir teu louvor Cantemos com alegria e oremos com devoção Vem, Senhor, morar em meu coração Vem, Senhor, morar em meu coração Se tem tua face o roçal Na rola dos vestidos de Jesus Sinta que o Senhor está aqui E quero ouvir teu louvor Cantemos com alegria e oremos com devoção Vem, Senhor, morar em meu coração 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 Amém.